Música Hoje a nossa equipe vai entrar no universo da patinação, uma modalidade que vem crescendo principalmente no Brasil. O número de clubes de patinação com professores especializados também aumenta a cada ano. A fábrica tem 40 anos no mercado. E recentemente incorporou no portfólio de produtos os patins de alta performance, que são similares aos patins fabricados na Europa. E com o setor aquecido, novas possibilidades de negócio vão surgindo. Esse grupo de empresários resolveu inovar no setor. A Patrícia é tetracampeã mundial. O Marcelo é ex-treinador da seleção brasileira do feminino. E a Cláudia, além de bailarina, ela sempre acompanhou o seu irmão nesse esporte. E juntos, resolveram fortalecer ainda mais esse segmento. Bom, a sociedade é fruto da amizade de nós três, que começou num grupo de patinação artística que chama Periquites em Revista, no qual todos nós somos membros. O amor ao esporte e ao patins fez com que nos juntássemos para criar a loja dos patins. O mercado da patinação artística de competição, ele nunca foi desaquecido. Ele já existe há muito tempo e a gente que está no meio do esporte está acompanhando sempre. Agora, algumas youtubers e a criação de pistas de patinação que antigamente eram famosas, mais ou menos na década de 80, voltaram a São Paulo e isso superaqueceu o mercado. Então, pessoas que antigamente não estavam patinando de quad vieram procurar o produto. O Marcelo é especialista no assunto e vai nos contar o que é preciso saber antes de comprar um patins. Para comprar um patins é preciso prestar atenção numa série de detalhes. Nós temos diversas modalidades, hockey, patinação artística, derby e corrida. Dentro dessas modalidades nós temos patins de iniciante até os profissionais, em diversos materiais. E dentro de cada modalidade nós temos as particularidades individuais de cada um. Nós temos rodas de rua, rodas de pista e outras combinações possíveis. E a Patrícia, por ser tetra campeã mundial em um esporte que envolve a patinação, entende como ninguém sobre todos os benefícios de estar sob as rodas. A patinação é um esporte super completo. Ela traz agilidade, ela traz concentração, coordenação motora, ela mexe com o corpo inteiro, é braço, abdômen, perna. Pode ser praticado por qualquer idade e é um esporte para quem está procurando qualidade de vida. Esse grupo não para de criar novos projetos envolvendo a patinação. Para o futuro, eles pretendem revolucionar ainda mais esse mercado. O primeiro passo já foi dado, que é ter uma loja estabelecida em São Paulo. Agora a gente está indo para um desafio ainda maior, que é a construção do Complexo de Patinação de São Paulo. A nova loja vai ter uma pista de patinação e um museu do patins. A pista de patinação vai permitir aos clientes, além de comprarem os patins com a gente, experimentar e ter aulas de técnica. E o museu vai contar aquela história da patinação que o mundo inteiro conhece, que é um esporte muito bonito. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma